O pessoal gostou muito também de ouvir, não só os remédios, mas as rezas também, os benditos, os orações também, eu não tenho o que ir pra hoje. O bendito de Bom Jesus de Alapa. O de São Roque a gente já rezou, já? Já, trouxe recente aí. Foi, o de Bom Jesus, o de Nossa Senhora a gente já rezou, o de Bom Jesus também já? Não lembro. Então, não tem nada não a rezar. Sim, pode deixar nos comentários aí qual que você quer que traga aqui. É. Bendito, oração, ou... É, eu deixo nos comentários que a gente traz. É. Vamos trazer aqui algum hoje? Hoje, o de Bom Jesus mesmo. O de Bom Jesus, né? É. Então, no próximo vídeo, a gente vai... Rezar o Bendito de Bom Jesus. Portanto, já segue aí. Se aí você ainda não segue, o que mais? E curtir, compartilhar e deixar seu like. Isso. É. Tchau. Tchau.